E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente, meu nome é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo, esse relato mais amado do YouTube, tá ligado? Hoje a gente tem Champions League, mano, hoje a gente tem que dar continuidade na nossa Champions League, tentar marcar um montão de gol pra gente ser artilheiro, disparar dessa edição, né, e começar nosso trajeto novamente em busca dessa Champions League com o City. Da outra vez eu cheguei, né, já no final, já da campanha da Champions, acabou que a gente não venceu, mas dessa vez a gente vai buscar o objetivo, não morreu, tá ligado? Tá ativo ainda e vamos atrás, certo? Então vamos que vamos. Beleza, já estamos aqui no nosso calendário pra mostrar pra vocês quem a gente vai jogar hoje. A gente vai jogar contra o Sport Braga, aí depois a gente tem o Everton, o Chelsea, o Palácio de Cristal, e depois a gente encerra jogando contra o Braga de novo, tá ligado? Isso, se der tudo certo, se a gente não se machucar, ninguém for maldoso com nós e tirar nós das partidas, vai jogar isso aí, certo? Então vamos lá, vamos começar com a nossa Champions League, vamos ver quantos gols tem. Nossa, só tem um gol na Champions? Meu Deus, o Haaland já tem quatro. Meu chapéu. O Borussia Dortmund jogou o quê? Jogou classificatórias, foi? O Borussia jogou playoff, é lógico que o... Para, 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 mano. É lógico que o cara vai estar com o quatro gols. O cara jogou mais partida que eu... Cadê? Essa daqui é... Nossa. É porque eu perdi a partida contra a Juventus, né? Eu só joguei um jogo da Champions. Eu só joguei esse daqui. O sonho tá distante. O sonho da... Da artilharia, mas nós vai atrás, né? Nós tem que ir, porque eu vou fazer o quê? Bom, esse daí é nosso time pra hoje. Eu tô relativamente descansado. Setinha verde. Tudo pra um bom jogo. Então, bora dar início? Simbora, então. E se você ainda não deixou o seu like, cara, já deixa o seu like aí no vídeo. Seu like ajuda demais o canal. Eu queria aproveitar essa parte aqui. Você já sabe o que você tem que fazer. Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, me seguir nas minhas redes sociais. Tá tudo na descrição. E eu queria aproveitar essa parte aqui pra me falar com vocês que eu acho que teve um equívoco. Por parte do meu público. Nenhum dos vídeos que eu postei anteriormente, tá ligado? Aquele vídeo onde o título dele tá perguntando assim. Eu vou sair do YouTube? E muita gente acabou não assistindo o vídeo. E acabou achando que eu vou parar com o canal, tá ligado? E não vou. Não vou parar com o canal. Aquele vídeo era só pra eu fazer o anúncio. Pra falar que eu vou... Eu vou me desligar um pouco do YouTube. No sentido de que eu vou começar a fazer outras coisas fora do YouTube, tá ligado? Eu vou começar a fazer outras coisas pra internet. Uma delas, vou começar a fazer live lá naquele sitezinho roxo, que vocês sabem qual é. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado e tudo mais. E eu queria muito que você me seguisse lá pra você acompanhar as lives, tá ligado? Vale ressaltar que as lives não vão ser de PES, não vão ser de FIFA, não vai ser nada disso, tá ligado? Eu explico bem direitinho lá no vídeo. Eu recomendo muito que você assista. É um vídeo onde eu abri o coração, que eu falei muita coisa importante. E que eu expliquei bastante como é que vai funcionar essa nova fase do Matheus Planet na internet, tá ligado? Então, relaxa. O canal não vai parar. O canal não vai morrer. Eu só vou aumentar as minhas criações aqui dentro da internet, tá bom? Então, passa lá, assiste, confere. Tá bem legal o vídeo. Vale super a pena você assistir. É isso. Eu vou dar esse recadinho, tanto nesse vídeo, quanto no de Liga Massa, o próximo que eu gravar. Porque, realmente, acho que teve um desencontro de informação. Ah, eu tentei o passo pro Zaniolo, saiu tudo errado. Essa bola vai ser nossa. Não. Quer dizer, vai, mas não como eu esperava que fosse. Queria que fosse, escantei. Tudo bem. Agora vai ser escantei. Agora vai. Será que eu acho que vou ficar por aqui? Ah, mas a bola não vai vir pra cá. O cara vai soltar curtinha lá. Ô, penal aqui, hein? Foi penal aqui, hein? Porra. E acabou. Acabou-se. Achei que eu consegui sair no pique aqui no último lance do primeiro tempo, mas nada feito. A gente teve chance de abrir esse marcador, principalmente comigo. Mas eu não fui tão eficaz quanto eu deveria ter sido, né? Foi bola na trave. O goleiro defendendo. O goleiro defendendo, gente ficando na minha frente, tristeza. É, fazer o quê, né? Sai da minha frente, gente. Eu limpei duas vezes o mesmo cara ali. E... E... Vem, Steli. Não, não, não. Não, não, não. Rente a trave. A trave, rente. Que droga, mano. Vai pra jogada. De fundo. A chance do gol! A chance do gol! Olha lá. Olha o comemorando com a parede. Porque só tem uma parede ali, ó. Não tem nada. Tem uma parede e propaganda. Sou brabo, fi. Aqui não passa em branco, não. É pra jogar e é pra marcar gol, fi. É pra jogar e é pra marcar gol, tá ligado? Não tô com graça aqui. Não tem ninguém com graça aqui, mano. Aí tá dando sério aqui. O trabalho sério aqui, tá ligado, mano? Aí tá dando uma raça aqui, tá ligado, mano? Tem ninguém de brincadeira aqui. Aí tá trampando direito aqui, cara. Pô. Ô, pelo amor de Deus também. Os caras estão me tirando. Os caras estão achando o quê? Que eu vou vir pra cá pra passear? Tô aqui pra passear não, fi. Aqui é pra jogar e é pra ganhar, irmão. Bora. Bateu pro gol! Tava apertado ali. Não tinha como fazer muita coisa, não. Eu vou ficar aqui por fora. Ficar só esperando, vou ficar só esperando. Ó. Ih, passou. Ai. Como que eu não fiquei com essa bola? Que errado. Ó, já vai acabar já o jogo. Tamo ganhando. Tamo ganhando 1x0. Termina. Ganhamos 1x0. O de quem? Do melhor jogador da Europa, né? Imagino que o torcedor... É, uns se levantam e dão voto olímpica na sala. Outros... Posso fazer nada. O melhor da Europa decidiu. Padrão. Cadê a Inter? A Inter tá indo mais bem do que eu imaginava que ela ia. Não tô muito feliz com isso aí, não. Enfim, simbora. Esqueci de comparar ali meus números. Quantos gols, quantas partidas e quantas assistências. Tá ligado? Esqueci. Na próxima coisa, nós vamos ver o negócio. Bom. Então, bora lá, né? Tá aí nosso time escolhido pra hoje. Nosso time definido pra enfrentar o Everton. Pra enfrentar o Everton. Então, e... Eu tô com muito problema pra falar hoje. Minha discrição, ela desistiu de mim hoje. Eu tô só o Kleber Machado falando fair play. Far, far, far. Far play. Mas, bom. É isso. Simbora. Vamos que vamos. Deixa eu mudar esse uniforme que vai confundir. É certeza que vai. Assim, ó. Nossa, assim não tem como confundir. Bom. Estamos aí no Rit Hard Stadium. Já nos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo. Tem o voo e ganho far, 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 play. Eu tô só o Klebão hoje. Com tudo errado. A minha discrição olhou pra mim e falou assim, irmão, mó preguiça hoje. Vai sozinho lá. E me deixou, tá ligado? Falei, putz. Bateu pro golão. Olha ele aí. Que golaço, rapaz. Mas é viciado em fazer golão, hein. Esse gosta de fazer golaço. O prêmio Puskas tinha que mudar de Puskas pra Matheus o nome. Viciado em meter caixa bonita. Aí ele entende. Toma. Olha ele. Olha ele aí. Olha ele aí. Bora, filho. Obriga. É. Deu uma mancada logo no início. Opa. Ah, mano. Mentira. Olha pra onde que essa bola foi, mano. Ô, fiz tudo certo, mano. Porra. Como é que essa bola sobe desse jeito, mano? Que pé torto é esse que eu tô? Me posicionei certinho, recebi o belo passe, mirei. Toma, na arquibancada. Que isso, mano? Eu nem apertei tão forte. Ô, botão. Apertei bem fraquinho na manha, tá ligado? Pra ir ali no cantinho. Aham. Sei. Opa. Olha o girinho que eu dei no homem. Só que não funcionou de nada, né? Foi um bagulho meio inútil. Não sei nem como que eu fiz, pra falar a verdade. Eu mexi aqui na analógica e saiu aquilo ali. Ficou apertado e acabou se complicando. Joga um de arma correria. Olha ele, mano. Não é possível que a Brasileza está de sacanagem comigo. Ele tá sendo pago pra me deixar bravo. Sério, sério, sério mesmo. Sério, 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 sério. Não é possível. Ele tá sendo pago pra errar. Ninguém erra assim. Por padrão. O cara me deu uma chegada aqui, hein? Eu acho que isso aí foi falta, hein? Me deu uma paulistinha aqui. E termina o jogo. 1x0. Caraca, a gente só tá ganhando de 1x0. Não tá rolando mais nada do que isso. É 1x0. E fique feliz, tá ligado? Tirei 7 de nota. Melhor da partida. Só eu fiz gol. Só eu, né? Tá ligado? Melhor da partida incontestavelmente. Simbora. Ó, são 20 gols. 4 assistências em 13 partidas. Ah, bem. Vai. Tá bem. Ih! Quanto tia se vai ser barra, hein? Hora da verdade. O bagulho vai ser doido agora. Bom, tá aí. Nosso time pra enfrentar o Chelsea. O Thomas Tuchel. Bom, eu tô... É, eu não tô extremamente cansado. Minha setinha também não tá derrubada. Vai ser um confronto complicado. Não vai ser nada fácil, não. O bagulho vai ser tenso. Mas... Eu confio no meu time. Acho que... Acho que dá pra ganhar. E esses uniformes aí... Nossa, esse amarelo aqui é horroroso. Esse amarelo do Chelsea é horroroso. Olha que uniforme feio, meu amigo. Parece um pijama. Credo, muito feio, mano. Bom, já estamos aí no Stanford Bridge. Tem o bar... Vai, 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 vai. Vai play. Mano, é muito feio. Esse uniforme do Chelsea é muito feio, mano. É feio com força, mano. Que uniforme horroroso. Você ligado na Globo, vai acompanhar Chelsea e Manchester City. Eita, o que foi isso? Kevin Debruninho tá maluco. Vem aqui, pô. Futa essa bola em cima de mim. Sterling. Sterling. Está lá, moleque. Abre o marcador pra cima do Chelsea. Ando Thomas Fletcher. Tá lá. 1x0. Bom, placar final, né? 1x0. É só o que não está fazendo ultimamente mesmo. É 1x0 e acabou. Fim de felicidade. Mas tá lá. Um jogo que na minha cabeça vai ser bem difícil. Começar com 1x0 bem rápido. É bom. Lógico, os caras vão vir pra cima buscar o empate. E eles têm qualidade pra buscar esse empate, tá ligado? Então pode acontecer. O bagulho é a gente continuar na mesma pegada e tentar aumentar essa vantagem. Esse que é o plano. Proposta pensada. Proposta pensada. Lucro. Vai lá. Vai lá. Vai lá, Sterling. Isso, meu garoto. Daquele jeito que a gente combinou, fio. 1, 2, eu e tu, fio. Olha lá. A bola passou por todo mundo. O Sterling não perdeu tempo. E o Broco. 2x0 pra nós. Nossa. Vai estar bem... Com 13 minutos. Vai estar 2x0. Desde sempre. E acho que até sempre. Tem alguns lances... Na chance do gol. Putz. A bola fez uma curva do mal, hein? A bola... Tá ligado? A curva do mal. Ó. Pôs estômico, meu filho. Vai pra jogada. De fundo. Nossa. Eu deixei 2 malucos no chão, eu acho. Calma aí. Eu tenho que ver esse replay. A gente já perdeu a bola mesmo? Eu dei uma paradinha. E uns caras ficaram no chão. Não sei se foi 2 ou se foi 1. Ó. Nossa, o Jorginho ali foi embora. Toma. Eu cantei quase que foi também, tá? Ó essa paradinha. Ai, meu Deus do céu. Esquece. Ó. Ó o Jorginho. Ó o Jorginho. Passando direto. Ó o Jorginho. Ai. Jorginho, 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 Jorginho. E termina o primeiro tempo. 2 a 0. Gol do Matheus. No caso, eu. E gol do Steli. A gente começou pegando fogo. Depois a gente abaixa um pouco, né? O ritmo. Mas a gente começou como? Sinistramente, sinistros. E a bola tá em jogo pra você ligado. Opa, cheguei. Não cheguei não. Tudo mentira. É que eu não sei, cara. A velocidade da bola com esse campo molhado aí. Isso é tudo errado. Se eu jogar na chuva, não. Já falei isso já. Bom. Terminou 2 a 0. Mano, a gente começou com tudo. A gente começou, ó. Aos 7 minutos a gente fez o primeiro. Aos 3 a gente fez o segundo. E depois a gente não fez mais nada. Foi isso. Mas que bom que a gente começou bem. Conseguiu aproveitar as oportunidades. As oportunidades que a gente teve. Quase que não consegui falar. Tô falando. Hoje tá difícil. Tá complicado pra me comunicar. Hoje tá difícil. Se comunicar hoje tá sendo um perrengue pra mim. Tá fácil não, tá? O bagulho tá osso aqui. Agora a gente vai jogar contra o Palácio de Cristal. O que é isso, né? Caraca, mano. Olha a comparação. Mano, eu gosto sempre de comparar o meu atual momento com o Sevilla. Pra mim o Sevilla é sempre um parâmetro onde eu posso mostrar o quanto eu evoluí, mano. Eu já fiz 48 gols, 11 assistências em 39 partidas. Lá no Sevilla eu joguei 62 jogos e não cheguei nem perto de fazer isso, tá ligado? Olha que viagem, mano. Que viagem é essa, véi? E na Inter eu fui absurdo, mano. Eu fui absurdo. Eu fiz mais de um gol por jogo, cara. A minha média é mais de um gol por jogo, tá ligado? Aqui no City tá sendo também muito mais. E... Putz, mano. Ali na Inter foi muito bom. Não sei como que eu não ganhei melhor da Europa, melhor do mundo jogando pela Inter. Porque eu realmente tive os melhores momentos da minha carreira foi jogando na Inter. Foi realmente muito absurdo o que eu consegui fazer jogando lá. Foi o meu auge, tá ligado? Espero superar isso aqui no... No City. Nossa, mas tem uniforme amarelo feio, viu? Nessa Premier League. Eu já falei isso aqui umas duas vezes já aqui no canal. Mas não me canso de repetir. O que eles tem de uniforme amarelo horroroso é sacanagem, mano. Os caras não fazem uniforme amarelo bonito, mano. Bem, estamos em quem pressou mais uma vez. Estamos aí no Etihad Stadium. Nossa, a câmera passando por dentro dos caras, por dentro do juiz, é. Isso é linda, viu? Naturalmente, a competição é o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto pra bola rolar. Você ligado na Globo, vai acompanhar. Manchester City. Vai lá. Com três minutos, já abriu o marcador. E vocês viram como é que foi o gol? Vocês viram o que eu fiz? Que eu roubei a bola do zagueiro e fiz o gol? Pois é. Olha o cara vindo ali juntar a bandeirinha lá que o Zanero deixou largada lá. Mó trouxa. Olha lá. Roubei a bola. Nossa, eu derrubei o cara. Maior violência do mundo. Roubei a bola. Do meu jeitão. E tamil e caixa. O cara, coitado, ficou estatelado lá no chão, ó. Nossa senhora. Passei que ele não tratou por cima do homem. Olha lá. O Zaniolo vai pegar, vai soltar a bandeirinha lá. Toma. Largou como se fosse nada. Depois veio um outro zé do nosso time e encaixou lá a bandeirinha. Muita tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Dá uma quebrada no que pensou. Olha que boa bola. Ah, goleiro. Mentira, o goleiro não foi catar essa. Meu Deus. O jeit foi muito bom, mano. O goleiro foi o ninja pra pegar isso aí. De novo, goleiro. Só tá defendendo coisa difícil. O que que tá acontecendo? É o Neuer que tá ali no gol? Toma. E agora, goleirão? Pega essa daí. Pega essa daí. Nossa, essa bola foi bem batida, cara. Isso sim é um golaço, tá ligado, mano? Mano, e o goleiro pulou pra catar. Vocês viram o goleiro? Como ele foi pra catar? Se essa bola vai um pouquinho mais baixo, ele desviava. Ele espalmava. Mas, tipo, pouquíssima coisa mais pra baixo, ele espalmava essa bola. Toma. A bola foi um chute perfeito, mano. Eu calculei perfeitamente o que eu precisava fazer pra fazer esse gol. A bola veio quicandinho ainda. Nossa, ficou bem fácil. Golão GG Easy. 2x0. E o juiz tá dando gol. E o juiz tá dando gol. Que surpresa. É, deu um pouquinho. Toca a música, mas é difícil gritar gol. Mas foi gol. No replay dá pra gritar. Mateus. E termina. 2x0. 2 gols, meio dessa vez. Aos 4 minutos e aos 53 minutos. Bora lá. Provavelmente fui o melhor da partida novamente, né? Cadê? Ah, óbvio. Não tem como ser diferente. Ah, moleque. Que assumimos a liderança do campeonato inglês. Até que, enfim, o Liverpool deu uma tropeçada. E nós, tava esperto. Tava ligeiro. Assumimos a primeira colocação. E agora, pra fechar com chave de ouro, vamos jogar a partida de, né? A quarta partida aí da fase de grupo da Champions League. Contra o Sport Braga novamente. Bora lá. Nossa, hoje eu tô é lascado, viu, fi? Olha aí. Setinha laranja pra baixo. E levemente cansado. Vai dar tudo errado. Eu vou ter que fazer aquele jogo inteligente hoje. Ficar mais na minha, mais paradão ali na frente. Só esperando a hora de brocar, tá ligado? Nada de correr, nada de marcar ninguém. O zagueiro, hoje ele pode dar uma piruleta na minha frente. Porque eu não vou correr na direção dele. Meu bagulho é só brocar. Pronto. Bom, já estamos em Kemperson. Então bora lá, né? Simbora. Ó, matada. Toma. Contra Braga. Toca a bola à frente. Boa bola. A chance do gol. Tá lá. Eu falei, eu já vou jogar só como. Posicional, tá ligado? Ali dentro da área, dando a circulada. Esperando a hora de brocar. Tá lá. Já fiz minha parte. Esse jogo vai terminar isso aí, ó. 1x0. Nós já sabemos, né? Olha lá. Esperei o momento certo. Chutei confiante, consciente. No alto. Percebi a bola do Sterling aqui, ó. Fui puxando ela pra dentro. Na cautela, na manhã, na boa. E toma, filho. Tá lá. Respeito a nossa história. 1x0. Bom. Termina o final do primeiro tempo. Esse bora pro segundo tempo. Continua 1x0, né? Do jogo. Vai se manter assim até o final, acredito eu. Meu time não tá sendo muito eficaz. A fazer gols. No máximo a gente tá fazendo dois. Mas quando eu tô expirado, tá ligado? Ou pra dar assistência ou pra fazer o segundo gol. Essa bola esticada. Foi boa a bola, hein? Toma lá dentro. Isso! Tá vendo? Eu tô falando. Meu time, ele faz o segundo gol. Só se eu tiver no pique pra dar assistência. Ou pra fazer o segundo. Dessa vez eu consegui dar assistência. Nossa, mas o Sterling ficou muito tranquilão. Só pra fazer o gol, né, mano? Foi só fazer. Mas foi só fazer. Eu queria que tivesse mais espaço desse tipo aí pra mim. Só fazer, tá ligado? Sem complicação. Sem pensar muito. Só chutar pro gol e fazer. Opa! Roubando a bola do zagueiro aqui. Sai zagueirão. Olha que desgraçado. Olha que desgraçado. Ó, ó, ó. O Sterling de novo. Ah, Sterling subiu sozinho. O Sterling podia ter feito esse gol. Dava pro Sterling ter feito. Ficar perdendo gols, assim, um atrás do outro, é consequência... Ele saiu sozinho. Olha lá. Ele tava muito solo. Ele tava solo, 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 solo. Hum... Agora eu senti esse gol perdido. Foi gol perdido esse daí. Opa! Olha lá. Nossa, que cruzamento ruim. Que cruzamento horroroso. Fica a perna ruim também, né? Tá ligado? A perna ruim é ruim demais. E... Termina o jogo. Tamo classificadíssimo. Essa aí foi a quarta partida. Então tem mais duas. Tem mais dois jogos pela fase de grupos. Mas a gente já tá matematicamente classificado pra próxima etapa. Agora é só garantir a primeira colocação, né? Vencer os próximos jogos. Pra gente conseguir se classificar em primeiro. Pra gente ter um caminho um pouco menos complicado, tá ligado? Em tese. Em tese menos complicado. Então, pelo menos a gente já sabe que a gente já classificou. Em primeiro ou segundo a gente passa, tá ligado? Se a gente perder os dois próximos jogos, mesmo que a gente perca os próximos jogos, a gente classifica. Provavelmente em segundo. Mas classifica. Isso é maravilhoso. Só se embora, fi. É isso. 24 gols. 6 assistências em 16 jogos. A média é muito alta. A média de participação de gol desse menino é muito alta. Que bizarro. Melhor da Europa, né? Estou muito empolgado. O Fernandinho tá muito empolgado. O Arsenal em ótima fase. Aqui, nada. Ótima fase tá nóis. Mas enfim, cara. O bagulho é o seguinte. Se você ainda não deixou o seu like aí no vídeo. Mano, aproveita aí esse momento aqui. Esse final, esse encerramento do vídeo. Pra você deixar o seu like. Pra ajudar a nós. Eu já falei isso no começo do vídeo, né? Agora falando agora no final. Pra ver se você não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante de verdade pro canal. Se você curtiu, né? De verdade. Dá essa força pra nós. Comenta aí embaixo o que você tá achando. Me fala aí. Você acha que a gente vai ganhar o melhor do mundo, mano? Tá perto. Tá perto. É aqui pro final do ano, né? A gente já tinha visto isso. Mas eu já me esqueci. Aqui, ó. Tem o melhor jogador da Ásia. Em dezembro. É por aqui. É junto com esse melhor jogador da Ásia. O melhor do mundo. Provavelmente é que antes desse jogo aqui. Quanto o Aston Villa tem o melhor do mundo. Então é isso. Tamo chegando. Tamo bem próximo de descobrir se a gente vai ser o melhor do mundo. E eu quero saber o que não de vocês. Vocês acham que a gente vai conseguir? Se você acha que sim, deixa nos comentários. Tá bom? Então é isso. De verdade. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Bom, e esse final você já sabe, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra você não perder os próximos episódios. Comenta aí embaixo o que você tá achando. Me segue nas minhas redes sociais. Instagram vai estar na descrição. E me segue lá na roxinha também. Onde eu vou fazer lives. Onde eu já estou fazendo. Provavelmente quando esse vídeo sair. Já vou ter feito umas duas, três lives. Tá ligado? Então vai lá acompanhar. Lembrando, não é live de PES, de FIFA. De nada disso. Tá ligado? É coisa aleatória. Assistir meme. Dar risada. E essas coisas. Tá bom? Então é nós. Tamo junto. Eu sou o Matheus. E eu fui.